Passamos a palavra ao presidente do Cocausa, Adriano Dias. Boa noite a todas e todos. Agradeço muito aqui o convite, a oportunidade de estar aqui na DCOE, aqui na Unibaios. Como o companheiro falou, a gente viu que a gente tem uma história muito parecida. Nós somos ali da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, região metropolitana. Nós somos baseados em Nova Iguaçu. Nós procuramos atuar ali em praticamente todos os 13 princípios da Baixada. A gente está com o planejamento para esse ano para também atuar no restante da região metropolitana. E encontrar os companheiros aqui com uma história tão similar à nossa, da Baixada Fluminense. Foi muito legal. E a troca também que nós tivemos com os técnicos do Centro de Referência. Nós contamos um pouco da nossa experiência. A Cocausa teve, firmou parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos em 2010. Nós executamos o nosso Centro de Referência na primeira fase entre 2010 e 2011. Dividimos com os colegas aqui muito das nossas vitórias, também dividimos nossas dificuldades. O importante é fazer com que esta política pública chegue de fato à população. Uma das grandes angústias que a gente tem é que vários companheiros desde a década de 70, 80, notaram para que suas causas virassem políticas sistêmicas de governo, têm hoje essas políticas sistêmicas, mas não chegam na ponta, não chegam na população. E a implementação dos Centros de Referência são um avanço considerável para a consolidação de uma cultura de direitos humanos na sociedade. Desvincular essa ideia de direitos humanos que estão em questão de vida. Então, os Centros de Referência têm como seu, além dos atendimentos, o principal é levar esse sentimento à população. E eu acho imprecedível uma cidade como o Juiz de Fora, o que é difícil que tem. Eu conheço pouca região, eu conheço hoje a cidade, na verdade, mas o Biel falou muito daqui, a gente só tem uma relação muito legal com o pessoal lá do Ministério, com o Biel, com o Fábio, com a Lara, com o Thiago, com a própria Cristina de Mano Rosário. São pessoas que estão ali no poder público e estão ali realmente com compromisso com a população. Estão ali realmente tentando fazer com que a população tenha seus direitos garantidos. Então, assim, a gente está super satisfeita, participando dessa atividade. A gente pretende agora, aqui junto com o Miel e com o Embaixo, estabelecer o canal de comunicação e de troca. A gente não está tão longe, estamos há duas horas e meia de viagem já. E trocar essas experiências e trazer um pouco da nossa experiência para cá, nos nossos sucessos, nos nossos torpeços e aprender também com essa equipe que a gente conheceu hoje. E me pareceu uma equipe agarinda, compromissada e que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, vai ser uma referência em todos os Estados Unidos Gerais, no centro de referência aqui de Juiz de Vora. Gente, muito obrigado aqui por essa oportunidade. Tchau!